A partir do próximo dia 20 de dezembro em Cuba, entra em vigor um novo sistema de créditos para pequenos empresários, agricultores e pessoas que queiram consertar ou construir uma casa. O objetivo é apoiar as produções agropecuárias, o trabalho por conta própria e outros modelos de gestão, além da construção de moradias. Os pequenos empresários vão ter a possibilidade de pedir créditos para financiar a compra de bens e produtos para melhorar suas atividades.